Bom dia Instagramers, acabamos aqui de receber um presente bem especial do nosso amigo Tude Que ele me mandou, vamos lá E vocês estão curiosos, eu também estou bastante curioso Nossa, muito bonito A série Que é isso aqui, Walter Sou o Pissurú 2021, paz, amor e felicidade E bem, bem, bem E aqui a gente tem um cartão Gente, que coisa mais linda A série Pissurú Muito bonita, muito bonita mesmo Entendeu? Nossa, que lindo, 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 obrigado E aqui então Mais outro presente aqui Vou abrir aqui bastante, obrigado Olha, justamente, ele estava curioso para ver esse momento Nossa, que lindo, 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 lindo Depois eu vou mostrar para vocês aí A paisagem original E aqui a entrada da casa Obrigado Obrigado, Udi Lindo, 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 lindo o trabalho Muito bonito Veja bem, hoje eu estou aqui com essa aquarela linda, linda, linda do meu amigo Udi E aqui eu estou aqui justamente retratando A parte original Da Camelote Home Vejam A sensação Que você está Realmente Adentrando No cenário Você não sabe Muito linda, muito linda Obrigado Muito obrigado Eu não sei se a luz aqui está boa Mas eu vou mostrar aqui O quadro original E o desenho Do meu amigo Espero que você venha logo aqui Que acabe essa pandemia Ou que diminua essa pandemia Para a gente poder aqui sentar Fazer um jantar maravilhoso Para a gente bater um bom papo E você apreciar aqui de fato Entendeu que você só tem noção Através de fotografia De filmagens Essas imagens aqui Que você tão bem Tão bem Retratou Muito, muito obrigado Obrigado